Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal dicas de TI neste vídeo vou estar aqui ensinando então para vocês como se cadastrar pela Binance a Binance que é uma plataforma que trabalha com as cripto em moeda bom mas antes de um para o nosso lindo tutorial vou pedir para que você se inscreva no canal e ativa o Sininho de notificação para não perder nenhuma novidade cá no canal e também para estar dentro de outros vídeos tops que eu vou estar disponibilizando cá no canal e também para que você deixe o seu like que ajuda muito no engajamento do vídeo para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para outras pessoas e também se este vídeo te agregar valor eu sei que vai te agregar valor do meu computador e deixa nos comentários bom agora vamos para a tela do meu computador bom pessoal já estou aqui na tela do meu computador mas antes de um para parte do cadastramento eu vou explicar aqui um pouquinho o que é a Binance a Binance é uma plataforma que trabalha com as cripto em moeda mas para além disso ela também disponibiliza um cartão Visa bom para você que quer que queira aderir o cartão Visa da Binance no card deste vídeo vai aparecer um vídeo no canal onde eu ensino como criar ou seja como aderir o cartão Visa da Binance bom depois de você ver este vídeo cadastramento eu vou cuidar você para ver o próximo vídeo que vai aparecer aqui no card e vai estar também na descrição do vídeo e também pessoal inscrevam se inscrevam no canal porque a sua inscrição é muito eu vou trazer mais conteúdo para vocês porque não é fácil pessoal ter que pesquisar estudar o conteúdo que você vai trazer para o pessoal e gravar passar para edição então pessoal a recompensa por esse todo o processo de trabalho é a vossa inscrição e o vosso like então conto com vocês pessoal bom vou clicar aqui em se cadastrar ou seja vou cadastrar meu aqui vou clicar aqui mas depois vou voltar para se cadastrar com a conta com que eu já me cadastrei praticamente vou mostrar para vocês como é que funciona bom estamos aqui aqui praticamente vocês vão colocar o meu link de referência quando vocês viram para se cadastrar vou deixar o link da Binance aqui na descrição do vídeo se vocês verem na descrição que eu vou encontrar um link então pessoal coloco o meu link porque também está lembrando bastante para me ganhar alguns trocados como alguém que te recomendou bom como não tenho ninguém que me mas não vou colocar aqui simplesmente o meu queridíssimo email mas não poderei terminar de se cadastrar mas porque eu já tenho cadastro feito através do meu número então não poderei usar aqui o próximo e só aguardar Enquanto isso pessoal vou pedir para que vocês de novo se inscrevam no canal e me ajudem a crescer porque oitenta por cento do sucesso do canal depende especialmente de ti então o pessoal dá aquela garra aí também deixa o seu like para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo para outras pessoas e assim também outras pessoas poderão também se beneficiar dessa ajuda maravilhosa então sem mais demora deixa o seu like também se o conteúdo que agregar valor e deixa nos comentários bom então estamos aqui vou tirar o código como podem ver vou copiar e vou colocar aqui e só clicar aqui em enviar como podem ver o código já foi e atenção para vocês para vocês ver o código abrir lá em se visitar 30 minutos para vocês entrarem no ou semelho tirar o código e vou colocar aqui ou seja depois dos 30 minutos o código tornará assim para ter acho que tentar novamente o código abrir lá em se visitar 30 minutos o código abrir lá em se visitar 30 minutos para você ver o código pode ver a senha precisa sempre de uma letra maiúscula um número e um caraté como podem ver já tá tudo aqui pros você já temos aqui a nossa conta criada e vou daqui com terminado como daqui entende bom vou aguardar como já temos aqui a nossa conta criada ou não poderei fazer a verificação porque eu já verifiquei a minha conta pois meu documento estará criado com uma confusão aqui mas para quem tiver dificuldade em verificar no meu canal tem lá o link do grupo do telegram acessa o grupo do telegram e deixa lá a mensagem que eu já tenho aqui para verificar como eu estarei disponível para vos ajudar bom não poderia fazer isso então não poderia verificar então vamos ficar por aqui ou seja vou fechar aqui eu vou abrir de novo a página da Binance para poder acessar a minha conta é só aguardar e é só aguardar e bom bom essa é a nossa conta criada que não está verificada bom vamos ficar por aqui como já expliquei não poderia verificar porque eu já verifiquei a minha conta que eu uso é tudo espero que tenham gostado realmente do vídeo vou pedir de novo para que vocês se inscrevam no canal para não perderem conteúdos top como este ativa o sininho de notificação deixe o seu like se o conteúdo ou seja se o vídeo te agregou valor e deixa também nos comentários e faça a doação no paypal do canal para que possamos montar a nossa sala de produção então eu vou deixar um desafio aqui se vocês fazerem a doação no paypal do canal eu vou disponibilizar aqui um vídeo eu vou ensinar como fazer compra pela ebay está aí o desafio aberto então pessoal espero nos próximos vídeos fiquem com Deus até o próximo vídeo e aí